Chegou o Arnambiase, o primeiro ventilador que também é repelente. Mãe, você põe aqui e dali, pra onde vão os mosquitos? Eu voltei mamãe, voltei para os teus braços. Eu voltei mamãe, não sei. E se todo o Brasil usar, pra onde vão os mosquitos? Calma! Vinde cada vez, cuidado com o carimbo. Arnambiase. O conforto entra. Os mosquitos saem.